Então galera, aproveitar que eu tô aqui acabando a distribuição de drogas, peguei 30 milhões nessa distribuição aqui e vou mostrar um easter egg pra vocês aqui, bem bacana, beleza? E aqui ao lado, acabei de distribuir droga pela cidade toda, recolhi 30 milhões, 389 mil e 980 dólares. Total 74 milhões, agora eu tenho que devolver, não, eu tenho que depositar o dinheiro que eu vou ficar com esse dinheiro na mão, eu não sou otário, né? Ok, jogo salvo e ao lado aqui, no Pedro Spenipal. Calma, ficou uma merda, mano. Vou mostrar um easter egg aqui pra vocês. Vou vender essa droga aqui pra Pedros. Dezenove mil. E temos aqui o atendente aqui, ó. Agora deixa eu ver esse ex-atendente aqui. I'm going to fucking own this town. A única coisa que eu esqueci sobre Cuba é a música, mano. Como você está, mano? F***, mano, eu não sei se esse estereo funciona. Parece que funciona. Pronto, consegui falar com ele. Aqui é difícil porque tem uma merda aqui, ó. Entendeu? Vocês não entenderam o que ele está falando, galera? Alô? Como é que você está, mano? Oh, meu Deus. Eu não me enganso, mano. O preço é o preço. Se você quiser pagar mais. Como é que você está, mano? Entende, f***hole. Isso é um pão-shop. Entendeu? Não tem valor de resaleção em um f*** sanduíche. Entendeu? Ninguém entendeu ainda? Eu sou o f*** Montana. Eu sou o f*** Montana. Aquele deus do mal, né? Lá do Chessis, lá do 300 lá, né? Ninguém entendeu ainda. Não, não. Estou fora. Eu prego a Jesus every goddamn morning. E olha onde ele me deu. Como é, mano? Ei, como é um set de golf clubs? Eu te digo. Eu te digo. Você quer quebrar uma escala? Eles são a próxima coisa melhor para uma pipa de água. Como é que você se senta por aqui no mesmo tempo? Meu amigo, o que eu pago é o que eu pago. Você tem um problema com isso? Você pode pegar uma grande bota de minha p***. Entendeu? Entendeu? O que vai acontecer, mano? Não, não, não. Eu não tenho roupa de roupa, mano. O que é que eu pago é que eu pago por um mês. Ei, como é o seu f***? Não, não. Eu estou fora. Eu prego a Jesus every goddamn morning. And look where the f*** it's got me. How can you hang around here all the time? F***, man. Eu não sei se esse estereo funciona. It looks like it works. Hello? Amigo, o que eu pago é o que eu pago. Você tem um problema com isso? Você pode pegar uma grande bota de minha p***. Entendeu? O que é que passar, mano? Por que cada segundo coxocca que vem pra esse lugar quer me vender um Rolex? Puta que pariu. É uma porra falsa. Então, galera. Eu vou acabar com o mistério. Esse aqui é o Rodrigo Santoro, galera. Esse ator aí que é brasileiro. Já participou de vários filmes aí de Hollywood, entendeu? E ele tá aqui também no jogo do Tony Montana, né, galera? O jogo Scarface que inclusive tá zerado no canal. Entendeu? Se vocês curtiram aí, não assistiram o detonado, vai na playlist do canal, beleza? Tá o detonado completo lá. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like aí pra dar aquela força no nosso canal, beleza? E é o seguinte, galera. Lembrando que o Scarface está detonado no canal. Você vai lá na playlist do canal, certo? Você vai encontrar lá não só o Scarface, mas como os vários jogos lá detonados lá na playlist, beleza? Deixa aquele like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!